Bom pessoal, quero mostrar pra vocês hoje algo que é muito importante na meliponicultura que é em relação a sanidade, a qualidade da colônia. Como você saber se a colônia está bem, se precisa ser alimentado ou não? Aqui eu tenho o alimentador roso e por ele ter o alimentador roso eu acabei negligenciando um pouco e alimentando pouco essa colônia. O que deveria ser na realidade mais prático, mas por algum motivo eu decidi não alimentar essa colônia e deixei ela de mão. Então vamos dar uma olhada como que está aqui dentro. Olha só, a cera está quebradiça, ela faz esse barulho. Ela também está esbranquiçada, está vendo? Então, uma colônia que foi pouco alimentada, ela vai demonstrar esses sinais aqui na parte superior. E é bom evitar isso. Uma colônia, quando ela está com a cera um pouco mais umedecida, uma consistência de massa de modelar é melhor. Mas embaixo, provavelmente a colônia vai estar bem. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Olha, aqui embaixo a cera já fica mais macia. Tem bastante abelha. É uma colônia que está boa. Mas esse sinal aqui de uma cera mais quebradiça e cera esbranquiçada é algo que o criador deve evitar, porque pode acontecer da colônia enfraquecer. Não é o caso dessa, porque já é uma colônia bem estabelecida. Mas esse é o primeiro sinal que você pode investigar para analisar a qualidade das suas colônias. E para resolver isso, basta você retomar a alimentação. Uma alimentação regular, com xarope, vai fazer a recuperação dessa colônia, estimular ela a estocar e se desenvolver. E aí E aí E aí Obrigado.